Olha aí gente, olha a situação dessas casas, tudo cheio d'água, perdendo tudo, tá vendo, perdendo tudo Olha, os quais, tá vendo gente, olha a nossa situação aqui, no bairro de Ocaracará, estão vendo aí a geladeira, perdendo tudo, 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 tudo dentro d'água Tudo, tudo, a gente trabalha e compra com sacrifício, prejuízo grande, não sai tão cedo Ah não meu, fique aí, Deus, 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 bota a mão por cima de nós É Só não, é assim mesmo Olha, é, tudo é do jeito que ele quer Chega Socorro Olha aí gente, olha a situação Fala meu Deus, a água já tá lá no meio da minha canela Olha aí, tá bom, tá aqui na internet, olha o meio Olha aí, fala meu Deus, chega Olha aqui ó, outra senhora de idade, a senhora de idade, ó, doente Oi Se balançando A dona socorro, olha, pra quem conhece, todo mundo conhece, a dona socorro do coloral, olha, dentro d'água, dentro d'água, olha as coisas dela, olha É Que nem a nossa Ó Tudo nessa situação, olha Maca, fogão Olha aí os que tal Gente, socorro Pelo amor de Deus Acura nós Olha aí Tudo, tudo, tudo dentro d'água Opa